Se a Ti, por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Como só Tu és o Deus eterno, sobre toda terra e céu. É o Senhor, e por Tino te louvou, na cidade do nosso Deus, Seu Santo Norte, alegria de toda terra. É o Senhor, e por Tino te abençoa, 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 gostamos, temos o Teu nome engrandecer, e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu